Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de segunda-feira. Tarde gelada aqui, né? Tô de toquinha aqui, amanheci com muito frio hoje aqui. E hoje resolvi falar dessa galera aqui que o pessoal paga pau. Essa galera aqui desvia a fé de muitos, transforma a grande maioria em ateus e crer que o Criador está dentro desses lugares. E hoje eu vou mostrar algumas coisinhas aqui que eles não gostam que mostrem. Eles não gostam que mostrem porque parece que o povo começou a pensar e muitos estão começando a sair desses lugares, dessa Babilônia maldita. Todo mundo tem direito de escolher aonde quer servir, a quem servir. Ah, Maurício, todo mundo tem direito à religião. Concordo, isso é constitucional. O cara quer ser satanista, o cara quer ser evangélico. O problema é dele, o problema é dele. Cada um tem direito. Mas hoje eu vou mostrar algumas contradições aqui que essa galera fala. Deixa o teu like aí, te inscreve no canal, seja membro. Deixa o teu coraçãozinho aqui abaixo se tu gostar do material. Porque essa semana muitas pessoas vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha e vísceras vão ser expostas aqui, metaforicamente falando, pessoal, aqui no YouTube. Vamos aí para o vídeo react que eu preparei em cima do canal do Preto Latino, que está aparecendo aí ao lado. Aliás, vou deixar o primeiro comentário fixado aqui abaixo. Se inscrevam, do meu amigo Gustavo. Ele fez uma live ontem, no domingo, ao meio-dia, se não me engano, com muitos vídeos que eu tinha esquecido. E aí eu fiz um compilado agora pela manhã para gravar esse vídeo para vocês. Então se inscrevam no canal dele lá. Vamos para o vídeo aqui com algumas figuras conhecidas de todos aqui. E vamos ver assim, que tem muita contradição em cima da questão da marca da besta. Muitos falam aí que é o domingo. Muitos falam que é um negócio aí que eu não vou falar. Muitos falam que é na mão direita. Muitos falam que é escutar funk. Estou brincando, não é, pessoal. Mas tem um monte de gente que fala um monte de bobagem. E essa galera aqui, eles não levam a palavra a sério. Eles não levam a palavra a sério. Eles simplesmente pegam a Bíblia. Eles leem a Bíblia. Eles colocam do lado dos fatos atuais. E ficam pensando, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A tecnologia que nós temos hoje é tudo foi Deus que nos mandou. Não é nada que fomos ensinando de muito tempo para cá. Não tem nada a ver com anjos caídos, pessoal. Nada, 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 nada. Então, eu vou mostrar alguns profetinhas aqui. E, claro, eu tive que fazer uma edição no vídeo. Mudar um pouco a voz. Mas esses vídeos estão todos no YouTube. Eu fiz um espelhamento aqui. Espelhei a imagem deles e mudei a voz para não dar problemas quando eu postar o vídeo. Porque eu tenho o direito de fazer React. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa galera. Nossa, que grandes problemas ele tem. Imagina. Além de estar com a carteira cheia de dinheiro, que é o rapaz aqui, né? O Leandro, Esquadro e Compasso. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Nossa, que problema, né? Além da carteira cheia de grana aí, né? Que ele recebe dos fiéis, tá? Ele, nossa, que problema. Ter documento aqui e documento aqui e carteira, cartão de crédito aqui. Não, vamos botar o chip de uma vez. É isso que ele faz aqui, né? É isso que ele fala aqui. Vamos seguir aqui. Se colocado na mão da gente de MIPA, esse monte de documento. Não creia nessa teoria do microchip. Estude a Bíblia. Agora, no futuro, quando cada um tiver conhecimento suficiente para saber que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo, aí sim o domingo se tornará, sim, o sinal de identificação da aceitação do poder papal, que é representado, sim, por uma das mestras de Apocalipse 13. Agora, é a adoração que está envolvida. O sinal vai identificar quem adora, quem guarda o domingo e quem guardará o sábado. Entenderam como essa galera aqui faz uma salada de fruta? E por que que os evangélicos, principalmente, não sabem nada de nada e não querem nada com nada? Por que que a fé deles está tão destruída? Vocês conseguiram entender? Porque essa galera aqui, ó, esses aqui são os falsos pastores. Eles não estimulam, eles não ensinam as pessoas a lerem a Bíblia. Eles fazem uma salada de fruta conforme as suas concupiscências, conforme as vontades deles, as filosofias deles, porque eles têm o ego muito inflado, eles têm que ensinar tudo errado, esses enviados do diabo. Esses são enviados do diabo. Agora, o microchipzinho em si ser a marca da besta de forma alguma. Agora, o microchipzinho em si ser a marca da besta de forma alguma. Sempre lembrando aí, pessoal. Tem mais um endemoniado que eu vou mostrar aqui. Tem mais uns quatro ou cinco. Mas, lembrando aí, tá? O pessoal vai me falar, Maurício, é o chip? Pessoal, eu penso que já existe um protótipo. Um ensaio muito grande. Todo mundo sabe. Ninguém precisa escrever, tá, pessoal? Ninguém precisa escrever. Todo mundo entendeu, tá? Ninguém seja responsável de escrever aqui. Mas a gente sabe que existe um protótipo. Já, tá? Não adianta pegar a Bíblia, nego velho. Aqui, ó. E abrir a Bíblia. Ai, Deus, é maravilhoso. Ai, meu Deus, como é maravilhoso. O que é isso, cara? Tu vive a Bíblia? Tu vive a palavra? Não vive, né? Talvez por isso que tu ainda siga esses caras aí. Esses verdadeiros malditos. Que estão arrancando a tua fé. Tá? Mas, vamos mostrar o segundo aí. Agora, inventaram um negócio de chip circulando pela internet. Bobagem. Jogue isso fora. Besteira. Jogue isso fora. Se o nosso problema fosse chip, meu amigo, tava bom demais. Tava bom demais, diz ele. Se o problema fosse chip, tava bom demais. Olha só os papos do cara. Aliás, se você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte, você já tá numerado. Se você é cidadão, você já tá numerado. CPS, RG. Não compra sem CPS. Não compra sem RG. Mas é muito canalha, cara. É muito canalha. É muito canalha. Esses mesmos caras aqui, eles não declaram, tá? Mas eles ensinam a teoria da evolução, né? E agora, qual que é a próxima evolução do ser humano, pessoal? A fusão do homem com a máquina. Todo mundo tá vendo isso. Ninguém precisa ver teoriazinha da conspiração e coisa e tal, tá? Todo mundo tá vendo isso. E os próprios evolucionistas estão falando que a nossa evolução é a gente ser fundido com a máquina. E o que esses canalhas aqui estão falando? Ah, se fosse isso, tava bom demais. Ah, e aí pega o exemplo do celular. Ah, já tem chip no celular, já tem chip não sei o quê. Pessoal, é a legalidade, vocês conseguem entender? Legalidade. Quando isso for permitido, inserir um chip dentro de ti, você sabe do que eu tô falando? Porque eu tô falando bíblicamente. Tu vai ter dado a legalidade pro nosso adversário dominar o teu corpo. Porque quando o anticristo vier, todo mundo sabe que ele vai ter que ter uma plataforma pra isso, tá? Vamos seguir nessa pataquada aqui. A barca da besta é o chip. Sabe o que é isso? É um antigo com a interpretação da palavra de Deus. Qual foi o terremoto? É porque nos últimos dias teríamos terremotos. Faz tempo que tem terremoto, pessoal. Aí a gente fala assim, quem que é o anticristo? É o Papa. É o Papa. Mas esse Papa é tão gente boa, o Francisco. O Papa Francisco é o anticristo, é a besta. Vocês viram um monte de tapado indo ali? Nem estão entendendo o que ele tá falando. Só estão ali pra adorar ele. Só estão ali pra adorar mais um dos deuses dessa época aqui. Fala com isso. Aí você vai falar assim, é, presta atenção. Ele é vinte e boa, por isso que ele é besta. Ele vai enganar você. Vocês viram? É mais um paspalho ali que fica... Ah, que ele... Agora o anticristo, quando vier, né? Ele deu a entender isso. Quando vier, o anticristo, ele vai vir com o diabão vermelho, com o tridente. Vou botar a marca da besta em vocês, né? Como que essa galera que tava rindo daquele panaca ali, acha que o anticristo vai se apresentar? Hã? Pensem aí. Pensem. Ele vai falar aí, ah, eu sou o diabo e tal. Ele não vai fazer isso, pessoal. Tá? É como ele disse ali. Tão bonzinho. Por que que ele faria alguma coisa? Né, seus tapados? Esse senhor aqui, ó, ele foi colocado no meio dos despertos, aí, tá? É o pai dos desigrejados, que o pessoal fala aí, né? Eu tenho só um pai, tá? O pai tá no céu. A maioria do pessoal do canal aqui também sabe do que eu tô falando, né? E também pensa igual. Ele foi colocado entre os despertos pra ser tipo um guru, né? E aí ele fala um negócio desse, não tem que se preocupar com nada. Aliás, tem várias coisas que ele fala. Pode fazer tranquilo, não tem problema. Ele é a favor de liberação de algumas coisas aí, né? O pessoal sabe do que eu tô falando também, né? E tem sempre os intrusos no meio, né, pessoal? E geralmente eles são grandes, tá? Apocalipse 13, 17, 17, Apocalipse 14, 9, 10. Esse aqui é outro pai dos desigrejados, que o pessoal fala aí, tá? Mas é mais funcionário do sistema do que qualquer outro. Essa passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal. Se nós nem sabemos o que é, e nem precisamos saber, e nem... Nem precisamos saber? Como assim, nego, velho? Ô, não, 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 peraí, 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 vou até voltar aqui, cara. Que isso? Vocês entenderam o problema que eu sempre falei contra... O arrebatamento pré-tribulacional, que não é um ensinamento bíblico, né? Tem os amigos que creem nisso, o Gustavo é um deles, né? Mas ele consegue entender a minha linha de raciocínio, né? O quão que... Se a pessoa, ela crê nisso, pessoal, tá? Crê que ela vai ser salva antes, né? Não tem problema pra mim. Sempre foi assim. O problema é essas pessoas aí, que nem esses canalhas que estão aqui no vídeo, ensinando que não, não tem que se preocupar, a gente vai ser arrebatado antes. A gente vai ser arrebatado antes. E ensinam todo mundo. E aí o que que acontece? Todo mundo acaba perdendo a fé. Tipo, ah, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Então eu vou ser salvo antes de todo mundo que se lixe. Basicamente isso. Então ele disse, nós nem temos que saber. Nós nem temos que saber. Ele falou, né? Vamos seguir aqui. Napoleão Falcão, dos Gideões, tá? Amigos, nossos irmãos, eu sou o pastor da Boião Falcão. Estava agora numa conversa bíblica com o pastor Figueirinha, o ministro secretário da nossa convenção geral. Estava falando com ele a respeito desta... desta insinuação que eles estão trazendo ao nosso país sobre a marca da besta a respeito do chip. que não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Que não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Virar, né? Mais um. Vamos guardando isso aí porque no final eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês pensarem. Estamos no tempo da manifestação da digressão. A tecnologia já está a serviço dele. Então, a tecnologia é a serviço dele, eu tapado. Mas uma das paranoias que os cristãos têm que vem vendo desde o tempo que João escreveu, identificando marcas da besta ao longo da história. O senhor acha que o chip é a marca da besta ou é mais uma tecnologia a serviço do homem? Não acho que seja uma marca da besta. É tecnologia a serviço do homem. E eu acho que pensar essa tecnologia como marca da besta muitas vezes é um roubo paranoico, né? É um sentimento paranoico. Nossa! Não acho que é marca da besta e é uma tecnologia a serviço do homem. Nossa! Que pensador! Que filósofo! É incrível, cara! É incrível o nível, né? Mas vamos lá. Pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Claro que eu deixei ele pro final aqui. Óbvio, né? Até isso. Na redes sociais. O Pastor Silas vai falar sobre o chip que é esta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver! Com o poder do anticristo quando ele vim se estalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho. Não! Sangue de gel. Eu não quero mais chip nem de celular. Vamos deixar de ignorância? Vamos! Será que a gente não... Será que a gente não cresceu, não? Rapaz, uma besteira dessa... Rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar. Pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo pra perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto na igreja daqui da terra, meu irmão. entenderam o problema disso? Sim. Entenderam qualquer chip aí? Bota e botar, fique à vontade. Vai botar no cabelo, na destra, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupe com isso agora, não. Isso não é preocupação nossa! Isso é mesmo, geral! entenderam o problema, pessoal? o tamanho do pepino que as pessoas têm para resolver. Vamos para a Bíblia, pessoal, já que eles não ensinam a Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, então, aqui. O livro de Atos 17, pessoal, que eu sei que eles distorcem conforme as vontades deles, eles não explicam muito bem isso aqui, e eu já fiz algumas lives, dá até para o pessoal maratonar aqui no canal, que, principalmente, o Silas Malafaia, ele distorce muito essa parte aqui. Fala aqui, Paulo, olha só a estratégia que Paulo usou aqui, Atos 17. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrares, não o conhecendo, é o que vós anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Como é que é, Maurício? Mas eu gosto de ir lá no tempo, pessoal. Está muito claro aqui. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, eu creio que ele está falando do Criador, aqui, né? Não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas que Deus é esse que eu sirvo então lá, Maurício? Não sei. Aí o problema é teu, tá? Eu sei que eu não sirvo esse Deus dos templos. Eu, estou falando de mim aqui e de várias pessoas do canal aqui, minha esposa também, tá? Não tem nada a ver, tá? Aqui, ó. Nem tão pouco é servido por mãos de homens. Ah, que curioso, né? Ah, mas eu estou fazendo essa dança para Deus. Eu estou fazendo... Pessoal, nem tão pouco é servido por mãos de homens. Como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Vocês conseguiram compreender aqui, pessoal, que tudo o que esse bando de canalha aí fala é falácia. Eles sim falam falácias. Aqui, ó. É papagaiada o que eles falam. Não tem nada. O Deus criador dos céus e da terra não precisa do teu dinheiro, tá? O Deus criador dos céus e da terra não precisa do teu dízimo para sustentar a casa do pai. Que casa do pai, meu? Que casa do pai se ele não habita ali? É simples. Isso aqui está no Novo Testamento, tá, pessoal? Já que o pessoal gosta só do Novo Testamento, que eu acho que é errado o pessoal falar assim, tá? Mas isso aqui está no Novo Testamento. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E tampouco ele precisa disso aqui, ó. Entendeu? Simples, tá? Vamos aqui ao livro de Mateus 18. Aqui, muitos despertos falam que essa parte aqui alguns que foram despertos e agora estão criando seus sistemas religiosos aqui no YouTube, tá? Eles falam que essa parte aqui fala da exortação, tá? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles. Se tu pegar antes aqui, ó, tá falando realmente de exortação. Aqui, ó. Assim também, aqui, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles. Aqui, tá bem claro o contexto. Dois ou três reunidos em qualquer situação, pessoal. Aqui foi usada nesse contexto. Mas em qualquer situação. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles. Ponto. Ponto. Não tenho o que explicar em cima disso. Esse pessoal aqui, esse pessoal, eles não ensinam a palavra. Eles falam sobre. O que é bem diferente. É bem diferente. Eles falam sobre. Quando o Messias fala para a gente se reunir, ele não está falando para participar de clubinho. Para participar de clube do Bolinha, da Luluzinha, coisa e tal. Ele está pedindo para se reunir em nome dele. eu me reúno com a minha família. Aqui, por exemplo, eu me reúno no canal. Aqui, quando encontro um amigo que quer falar sobre isso aí, eu me reúno onde dois ou três estiverem, aí estou no meio deles. Ponto. Ponto. E leiam bem Atos 17 ali. Leiam bem para vocês entenderem o contexto do que está falando. Isso aí que vocês compreenderam não é igreja. É templo. É templo. E se vocês não conseguiram entender o que é isso, vocês não compreenderam o sacrifício na cruz. Por isso que vocês são depressivos. Deixa o teu like aí. Te inscreve no canal, que é importante. Seja membro, se for possível. Só se for possível. E pode deixar o coraçãozinho, só se for possível também. Não é obrigatório. O material aqui é disponível a todos. Inclusive, aqueles que me odeiam, que vem dar Eu não gostei. Vou derrubar o teu vídeo, Maurício. É para vocês também. Para vocês aprenderem aqui e se estimularem a lerem a Bíblia. Esse é o primeiro vídeo do dia. Vou dar uma atenção especial a isso nessa semana para expor essa galera aí. Se estimulam, se veem amanhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos. E aí